Como é bom transar, caputa profissional Desce logo o Z3, de um jeito sensacional E como é bom o UD, caputa profissional Vai foder, no calor de 30, vai Essa menina, ela é dorda, essa menina é maluca Essa menina, ela é dorda, essa menina é maluca Essa beça entra na boca, é piroca na goela profunda Essa beça entra na boca, é piroca na goela profunda Essa menina, ela é dorda, essa menina é maluca Essa menina, ela é dorda, essa menina é maluca E a cabeça entra na boca, é piroca na goela profunda E a cabeça entra na boca, é piroca na goela profunda Como é bom transar, caputa